O teu primeiro emprego EURAS O Gabriel tem 22 anos, é português e procura emprego. Tem habilitações, alguma experiência e está entusiasmado e disposto a trabalhar noutro país da União Europeia. Na Suécia, a Ingrid dirige uma PME ou pequena e média empresa. Procura candidatos adequados para uma vaga na sua empresa. Não seria útil se o Gabriel e a Ingrid se pudessem conhecer? Bem, graças à ação O Teu Primeiro Emprego EURAS podem conhecer-se. O Teu Primeiro Emprego EURAS é uma ação de mobilidade de emprego específica criada pela Comissão Europeia. Visa ajudar jovens entre os 18 e os 30 anos, independentemente das suas qualificações, competências ou experiência, a encontrar emprego no estrangeiro, facilitando-lhes o acesso a vagas existentes. E também ajuda os empregadores, abrindo as suas empresas à mão de obra que talvez não conseguisse obter a nível local, regional ou nacional. O Gabriel fez alguma pesquisa na internet e encontrou à ação O Teu Primeiro Emprego EURAS. Descobriu que o serviço de emprego que está a implementar a ação lhe pode dar apoio prático e até mesmo financeiro na procura de um emprego. A Ingrid tenta, a todo custo, encontrar o candidato certo do seu próprio país. Decidiu contactar o serviço de emprego O Teu Primeiro Emprego EURAS e usar a ação para obter acesso a um leque mais alargado de trabalhadores qualificados. O Teu Primeiro Emprego EURAS dá vários tipos de apoio a quem procura emprego, mudar de emprego e empregadores, fazendo corresponder o perfil de possíveis candidatos a emprego com vagas de emprego reais em empresas noutros Estados-membros e facultando informação prática e orientação a ambas as partes. As ofertas de emprego devem ter a duração mínima de seis meses e estar em conformidade com a legislação laboral nacional. O Gabriel gestou o seu CV e a Ingrid a sua vaga de emprego, junto de um serviço de emprego da ação O Teu Primeiro Emprego EURAS. O serviço de emprego selecionou o Gabriel para uma entrevista de vídeo com a Ingrid. A entrevista correu bem e o emprego foi oferecido a Gabriel, que começará dentro de algumas semanas. Uma vez que foi recrutado, o Teu Primeiro Emprego EURAS pode dar-lhe apoio financeiro, ajudando-o, por exemplo, com as despesas de viagem e subsistência. Por sua vez, a Ingrid candidatou-se à assistência financeira para implementar um programa de integração de trabalhadores, um pacote de apoio, incluindo formação e orientação para facilitar, o mais possível, a transição de Gabriel e da sua própria empresa. O seu pedido também foi aceito. Portanto, os benefícios estão à vista. Ao impulsionar a mobilidade de emprego em toda a Europa, O Teu Primeiro Emprego EURAS proporciona uma situação vantajosa para ambas as partes. Tanto para os jovens que pretendem ingressar na vida profissional ou mudar de emprego noutro país, como para os empregadores que não querem perder um vasto leque de trabalhadores qualificados, que podem tornar as suas empresas mais inovadoras e competitivas. O Teu Primeiro Emprego EURAS, recrutar e trabalhar na Europa, nunca foi tão fácil.